Atualmente eu tô usando bastante o Chico Teco, até porque eu comecei a focar um pouco por lá. Eu crio conteúdo de notícias, vezes curiosidades, e vez ou outra fofoquinha, porque a galera gosta, mano. A verdade é essa. E em pouco tempo por lá, eu tô prestes a bater 1 milhão de seguidores. E isso é doideira, porque até esse exato momento que eu tô fazendo esse vídeo, eu tô aqui no YouTube há 3 anos pra chegar nesse número. E eu ainda não tô nem tão perto assim comparado com o Chico Teco, né, véi? Inclusive, véi, se inscreve aí, me ajuda a chegar a 1 milhão aqui também. E nesse meio tempo de carreira TikToker, a galera me marca em muita coisa. Em muita coisa, eu transformo em conteúdo. E dessa vez não foi diferente. No Chico Teco, inúmeros vídeos do Chard começaram a me marcar. E se fosse vídeo normal, e de boa, não tinha problema, tá ligado? Só que não foi bem assim. Os vídeos em questão, todos tinham as mensagens de luto, dizendo descanse em paz, Chard. Ou então que o Chard tinha sido assassinado. E tudo o que remetia ele ter perdido a vida, tava rolando por lá. Basicamente, no TikTok só tinha isso. Eu vi inúmeros fã-clubes da Belly Bellinha comemorando essa suposta morte. Coisa que pra mim foi bem zoado, porque não se trata de qualquer coisa. E sim de uma suposta morte, né, véi? E né, óbvio que eu fui atrás pra encontrar algum tipo de resposta, porque eu fiquei pensando, mano, se estão fazendo isso, só pode ter acontecido alguma coisa. Porque ele realmente, do nada, tinha sumido do TikTok. E pessoas começaram a dizer que ele tinha sido assassinado do nada. Pra mim tava bem esquisito. E a resposta, eu deixo com o Chard. Inventaram no TikTok que eu fui assassinado. E um monte de Jack acreditou. K, 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 k. Só saí das redes por uns dias, cara. Galerinha que gosta de fazer memes e piadas com coisa séria. Que ódio que eu sinto por vocês. Qual o sentido de fazer essas fake news, mano? Ainda mais com esse terror, sabe? Eu fico imaginando quem é fã do Chard, ou então familiares, ou coisa parecida. Que não tava tendo contato com ele. Imagina o susto que essas pessoas tomaram, tá ligado? Opa, então, eu vim aqui no meio do vídeo só pra mostrar o vídeo resposta que o Chard soltou lá no TikTok dele oficial. Até porque o momento que o Sam tinha gravado o áudio desse vídeo, ele não tinha postado nada. Então, pra deixar vocês mais atualizados de tudo que aconteceu, eu vou deixar o vídeo aqui. Cinco jovens foram presos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, pelo assassinato de um adolescente que estava desaparecido. O grupo teria cometido o crime por causa de um celular. Eu não aguento mais vocês me perguntando. Não aceito ninguém ter feito uma crueldade dessa com ele, não tinha motivo. Como que vocês acreditaram nisso, velho? Pelo amor de Deus, é um áudio de uma reportagem falando de algo que aconteceu em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, cara! Isso é no Rio de Janeiro! Tipo, beleza, beleza, fizeram um meme ali e tal, e foda-se. Tá, legal, achei engraçado. Aí aconteceu que minha conta foi banida por, o quê? Uns três dias, e me consideraram como morto. Que... Que que é isso, tiktok? Ô, vai ser... Porra, que isso? Mano, eu sumo por três dias e eu sou dado como morto, cara. Que que é isso? Tipo assim, teve gente que levou no meme, que tipo, ah, o Shard morreu, o Hip Shard, mas teve gente que levou a sério, velho. Meu Deus, cês são burros! Cês são burros, cara! Cês acreditam em qualquer comentário de tiktok que aparece aí? Nossa, cês nunca me ouviram nesse tom. Ih, sério, vão tomar no... Isso não é um pedido de desculpa porque eu não dei nada pra ninguém. E, no fim do dia, eu acredito que quem tenha feito isso, pode sim ter sido um fã ou um fã-clube da Bela e Belinha, querendo fazer piadinhas e ser engraçado, oh my god. Até porque eu vi com os meus próprios olhos a galera zoando, mano. E assim, quem não gosta do Shard, fazendo esse tipo de coisa, ao invés de prejudicar ele, só estão dando cada vez mais fama pro Shard, mano. Que simplesmente tá na dele, quieto, tranquilo, e mesmo assim não param de fazer coisas envolvendo o nome do próprio. Ou seja, nem prestar pra ser hater não servindo, velho. Então, mano, uma olhinha básica de como ser hater de verdade e fazer a pessoa que você não gosta cair no esquecimento, é esquecer ela, mano. Sei lá, mano, parece que o amor e ódio tá muito lado a lado, velho, porque a pessoa, oh my god, odeia, odeia a pessoa. Só que não para de pensar e fazer coisas envolvendo essa mesma pessoa, então no fundo tem um pouquinho de amor, mano. Então, ó, quer fazer o Shard não ser mais reconhecido ou lembrado? Para de fazer fake news sobre ele, mano. Para de pensar nele, mano. Que assim a gente começa a pensar, começa a talvez esquecer. Porque mentir dizendo que ele morreu, ele tá de boana dele, tranquilo. Fazendo esse tipo de coisa, ele vai ganhar cada vez mais moral e cada vez mais reconhecimento. Porque afinal, quem começa a ser todo errado dessa história é quem tá fazendo a fake news em si. Mais uma coisa, fake news é crime, tá? Então você que acha que é um engraçadão, tá cometendo um crime. Ai, ai. Enfim, o que vocês acham sobre isso, mano? Vocês acham engraçado essas fake news que alguém morreu? Edites e mais vídeos falando, oh my god, descanse em paz. Comenta aí que com certeza eu vou ler e vai ser bom demais responder. Porque na minha visão, esse tipo de fake news pode ser tudo, menos engraçado. Porque na minha visão, esse tipo de fake news pode ser tudo, menos engraçado. Porque na minha visão, esse tipo de fake news pode ser tudo, menos engraçado. Porque na minha visão, esse tipo de fake news pode ser tudo, menos engraçado. Porque na minha visão, esse tipo de fake news pode ser tudo, menos engraçado. Porque na minha visão, esse tipo de fake news pode ser tudo, menos engraçado. Porque na minha visão, esse tipo de fake news pode ser tudo, menos engraçado. Porque na minha visão, esse tipo de fake news pode ser tudo, menos engraçado.